Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo pra avisar vocês. É a nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Pra quem utilizar o código amigo aqui, depositando qualquer valor, vai tá aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São R$200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial. Igual teve mês passado da Sair, que teve agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali R$16 até R$17, uma Ateris que você tá ali testada em campo, beleza? Então pra tá, só utilizar aqui o código amigo, o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de R$50 pra cima, eu tenho um vídeo especial aí de R$30 a R$50. E se depositar R$200, R$300, o brinde aumenta aí pra R$100. R$1.000, vai chegar até R$300, beleza? E, manos, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui, que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skis começam a liberar dia 26, já começam as entregas. Eu entrego mais ou menos 60 skis por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord. Eu tava meio 8, eu tava de 20, né? Eu equipei Corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E, cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui, ó, perfil, clica pro direito, link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, propostas de trocas, quem pode me enviar propostas de trocas, trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então coloca, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch pra receber os coins. Data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me enviou pelo YouTube. Lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver caro entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial. Link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tiroide como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí, você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A, cara, até com auxílio se você depositar aí. Com skin também, skin de dó, skin de CS, tem Bitcoin, aqui se você colocar aqui, por exemplo, 10 dólar. Bitcoin, cartão de crédito, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza? Ecopay, ela tem vários tipos aqui, ó, Ethereum. Então você, WebMoney, você escolhe o que você quer depositar, cara. Então é isso, guys, bora lá, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros. É isso, bora lá, então. Falei, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Hoje, mais um dia no CSGONET. E hoje eu tô trazendo um vídeo aqui testando as novas caixas semanais, semana em 30% de desconto. Semana, o Inter, semana do... Mano, o Inter é inverno, semana de inverno, né? Aí tem a caixinha aqui, o Inter Pum, vamos lá testar. Lembrando que as Ateris estão sendo entregues aí, pessoal, pra quem tá acompanhando. Fazendo vídeos aí de comprovações de entrega. Então eu tô esperando liberar mais algumas também. E vai se parecer aí, eu acho que antes desse vídeo vai ser um outro vídeo aí comprovando as entregas. Lembrando que tem a nova roda de bônus, você pode abrir todo dia também. Pode ganhar até 13 dólares de graça aqui no CSGONET. Então bem top. E vamos testar aqui. A primeira caixinha deu quanto, pra gente? Deu 29 centavos. Deu ruim? 40, 30, 60. Tá, deu uma boa até agora. Por enquanto foi ruim. Vamos abrir mais aqui. Caixinha interessante, tem bastante skin cara nessa caixinha do CSGONET, mas tem bastante barato também. Pode acabar dando bom dependendo do estado que vinha esses baratos. Ela pode vir da Star Trek e pagar. Tipo agora. Profit, 1 dólar. Agora foi... É, 2,80. Pagou de novo, tá vendo? Veio uma skin azul, só que veio da Star Trek e ela pagou bem. Desculpa, veio uma skin agora... Classified. É, Classified. 2,87 Profit. Beleza, Profit. Vamos ver agora. Tá, Profit. Profit, por enquanto, só Profit. Primeiro foi prejuízo, mas essa caixinha tá bem legal, guys. Tá, 0,6. Bem interessante. Vamos ver uma skin cover, tipo, boa. Skin cover de 5,60, mano. Mais do que o dobro do valor. Profit. Beleza, por enquanto tá nice. Tá, beleza. Tá, beleza. 3,50 Franklin. 2,89. Manos. Vamos agora pra caixinha Snowman. 4, vai. Homem de 4 já aqui. Caixinha Snowman. Ela tem a Hyper Beast, Dragonfire, Stalker, Cyrix, Hellfire. E... 5,90. Tem várias... É. Perdemos 1 dólar, perdemos 6 centavos. Vamos ver o que vem agora. Vamos ver o que vem agora. Sticks. 137. Profit. 8,46. Ela custa 1,49. Prejuízo. Vamos ver essas outras 4 aqui. O que vai dar pra gente. Vamos ver se vem Profit. Beleza, mais um Profit. 8,3 dolinha. Agora foi... Nossa, 13 dólar. A gente gastou 5. Quase 3 vezes o valor aí. Mais um Profit. Muito interessante essas caixinhas aí de Winter, cara. Por enquanto só Profit. Vamos pra próxima. Beleza, Profit também. É... Code de descontos... Descontos frios. 4,49. Tem faca. Tem Poverty. Tem bastante skin legal. Beleza, um prejuízo, um Profit. Ué, posso considerar Profit. Profit. Beleza, vamos lá. A moda rápida é muito bom. Vamos lá ver o que vem pra gente agora. Vou ver o que vem agora. Poizontio, Poizontio, Poizontio. 12, prejuízo. 17,60. Prejuízo de 30 centavos. Fora do site da skin, eu vou começar. Então pode considerar Profit. Vamos ver o que vem agora. Hyper Beast. Deu uma Hyper Beast, cara. De 15 dólares, 5, 25 dólares. Beleza, Profit. 7 dólares. Cara, tá bem legal essas caixas novas aí. Se você certiza essas que a gente abriu até agora, tá bem legal. Essa eu vou abrir menos porque ela é um pouco mais cara. Mas, por enquanto, ó. Profit, 36 dólares. Dobramos. Mais do que dobrou o valor. 22. Super interessante. Bem massa essas caixas. Vamos pra penúltima caixa. Descontos de inverno. Inter sale, né. Tem os... Cara, skin vermelha e amarela, parece. É, é mais skin vermelha e amarela. E o Conformid, a se move aqui, laranja. Tem três pacas amarelas bem interessantes. A primeira foi para o Profit. A segunda foi muito prejuízo. Vamos pra terceira e quarta agora. CZ Yellow Jacket. A gente vai dependendo do estado que ela vem. É o prejuízo. Vamos abrir três delas agora. Vamos ver o que vem agora. Dezesseis dólares. Tá. Treze dólares. Vamos abrir quatro. Vai. Podia ficar na faca, mas veio uma cor de red. Mano. Tá. Profit. Mais quatro. Quarenta e um Profit. Mais quatro. Já acabou o dinheiro aqui. Vamos vender algumas coisas pra ver a última caixa. É... É... Buzzkill. Yellow Jacket. R$28. R$32. Beleza, cara. Ó. Tá interessante. Vamos vender aqui. Tem acima de R$30. Nada. Acima de R$20. Tem uma. R$2. R$3. Beleza. E vamos vender essas daqui de R$15. R$10. Agora que a gente começou com R$400. Temos R$160 aqui. E temos R$270 aqui. Ou seja, estamos no Profit. Vamos no Profit aí mais ou menos. R$30, R$40. R$40 ali. Bastante Skin Covert. Desert Fit. Wind Screen. Wind Galaxy. Hidroponic. Vamos ver o que vende legal. A Rod Roche. Tem uma guardia de R$11. R$156. A caixa foi Profit. E pegamos uma faca. Cara, R$10 foi R$82. E pegamos uma faca. Segunda, terceira abertura. Tá ótimo. Dropamos uma facinha. Beleza. Foi a pior faca que podia vir aqui. Foi a pior faca. Mas tá ótimo. É uma faca, cara. É um item raro, cara. Tá ótimo, cara. A gente já praticamente decretou que a gente vai sair no Profit. Ainda pode dropar alguma coisa rara aqui ainda. Vamos abrir demais. Mas no Profit a gente já tá. Ótimo, cara. Dropamos uma facinha bem top. Nightmare. Famous MacIndustria. Vou ver aqui. E abrir as últimas quatro. Quatrozinha. Vamos ver. Podia vir o Imperador. Uma Print Screen. Meu Deus do céu. Não sei falar isso. Não pode saber, guys. Começamos com exatamente 400 dólares. Estamos saindo com 436 com uma faca. Beleza. Várias skin top. É isso, guys. Novas caixas estão aprovadas. Pode abrir aí, cara. Tá bem top. Abre algumas delas aí. Se for abrir, não precisa abrir muitas, muitas, muitas. Mas aquilo. Testa uma aí, testa a outra. Principalmente mais cara. Não abre muita. Porque não compensa, né? Tem outras caixas baratas. Compensa bem mais. Mas elas estão bem legalzinhas. Cara, é isso. Quem não quiser deixar o like aí, velho. Se inscreve aí, se puder deixar o like. Se inscrever, eu agradeço. Levanta os vídeos que estão sendo entregues aí. É nóis. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.